Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vim trazer para vocês uma decoração do tema enfermagem, enfermeira, aniversariante. Pelo que eu entendi, ela tinha se formado em técnico em enfermagem, então ela pediu esse bolo em comemoração a esse momento importante na vida dela. Espero que vocês gostem da decoração, fica aí uma sugestão de decoração para esse tema. Não só esse tema, mas também outras decorações aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Esse bolo, ele foi um bolo de 23 centímetros por doze de altura. Foi massa branca e o recheio foi de ninho e chocolate. O ninho e chocolate, gente, tem sido o queridinho aqui do meu espaço, né? Das minhas vendas, tem saído bastante. Tá incrível, assim, o coco, coitado do coco, o coco ficou esquecido. Até o Nesquik, que antes não saiu mais, agora tá saindo bastante. Amendoim também deu uma caidinha, mas o ninho e chocolate, então que estão os dois aí, estão ganhando aí a preferência dos clientes. E falando nisso, eu queria até, né, pedir para vocês aí comentarem também qual é o recheio que mais sai aí. A massa branca também tem saído muito, muito mesmo, assim, sabe? Teve uma época que era só chocolate, 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 chocolate. Agora, a massa branca tá sendo campeão aí também. Então, comenta aqui embaixo, né, diz aí, compartilha aí com a gente qual é o recheio que mais sai, ou os recheios que saem mais aí no trabalho aí de vocês, né, no espaço de vocês. Tá bom? Então, é isso, gente. Fiz a pré-camadinha, né? Esse bolo, ele é um bolo na cor branca e vermelho, tá? Tá? Vermelho na cor que a cliente queria, né? E foi respeitando aí o bolo inspiração, né? Ela me mandou uma foto, uma imagem, né, com o bolo. E aí, a gente foi tentando reproduzir aí conforme tava no bolo. A espátula que eu utilizei, ela era diferente do que tava no bolo, né? Porque eu não tinha espátula igual. É importante, gente, a gente ter também um pouco isso. É claro que a gente tem que deixar o bolo aí o máximo parecido. Mas, nesse caso aí, não tinha como eu ir na rua, eu ir na loja. Ou, às vezes, acontece de você procurar a espátula e você não achar, e você ficar louca, né? Acontece muito aqui de vocês me procurarem lá no direct, me pedindo contato. Ah, Lidiane, uma cliente quer utilizar uma espátula do bolo tal e tal, e eu tô desesperada que eu não acho a raiva da espátula. Gente, eu acho, assim, é importante conversar com o cliente, né? É importante que ele entenda que o bolo não tem como ficar igual por esses motivos, né? Pode acontecer de você não ter a espátula que você... que tá lá no bolo, né? Foi o que aconteceu nesse aí. E aí, conversando com ela e tal, ficou tudo bem aí sendo essa, tá? Essa aí foi da Bluestar número 17, tá bom? Mas, assim, gente, não foi essa espátula. Então, eu conversei com ela, falei, olha, posso utilizar uma espátula diferente? Não, pode, tudo ok. E assim foi, tá bom? Então, assim, tem gente que... Eu até entendo, né? A gente fica muito tensa, nervosa e tal. Mas deixa o cliente ciente, né? Que não tem como ficar exatamente igual. Porque nem todo o material que tá lá no bolo a gente tem, né? Disponível, né? E, às vezes, o cliente não sabe disso, né? Então, a gente tem que falar isso pra ele, tá bom? Então, vamos lá, gente. Esse aí, esse bico é o bico 4B, tá? Eu utilizei aí o corante super vermelho, né? Pra fazer esse trabalho de bico, tá? É só ir na parte de baixo. Só pra dar uma corzinha aí nesse bolo, né? Que ficou todo branquinho. Então, peguei aí meu chantininho, tingi com esse super vermelho. Que é um vermelho muito bonito. E não tem segredo, gente. É colocar o corante, né? No chantininho. Eu não faço nenhuma pré-coloração, né? Tem gente que coloca laranja, depois coloca vermelho. Esse aí não é publi, tá? Mas eu indico, né? Eu gosto muito tanto o vermelho da Fab, quanto o da iceberg. Eu fico bem satisfeita, sim. Eu gosto, né? É indicação mesmo. Porque parceria, infelizmente, a gente não tem. Mas tá aí, gente. Tô colocando aí o topper, né? Conforme a cliente também queria. Ela queria escrito essas frases aí na lateral. E é isso, tá, gente? Tô já finalizando, né? O topper aí é a última parte aí do nosso trabalho. E é isso, tá? Aproveitando enquanto eu tô aí colocando o topper. Já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. E dá o like no vídeo, tá bom? O like de vocês me ajuda muito, né? Uma coisa tão simples de fazer. É só dar um likezinho aí. Mas me ajuda porque o YouTube entende que vocês gostaram, né? Do conteúdo. Então, eu vou sempre ser recomendada, né? O YouTube dá aquela moral pra gente, né? Porque ele entende que vocês estão satisfeitos aí com o conteúdo no canal. Tá bom? Então, me ajuda bastante. Então, eu vou ficando por aqui, gente. Obrigada pelo carinho, pela companhia, por ter assistido até o final. Me acompanha lá no canal secundário também, tá? O link tá aqui na descrição pra vocês me conhecerem melhor. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.